Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado o play e por ter começado a assistir mais um vídeo, seja muito bem-vindo. Vocês pediram e hoje eu vou fazer mais uma análise psicológica de mais um filme. Hoje eu vou falar sobre o filme O Lado Bom da Vida, que filme incrível, que filme reflexivo, que filme gostoso de assistir. Se você ainda não assistiu o filme O Lado Bom da Vida, eu sugiro que você vai, assista o filme, deguste desse filme muito bom e depois volte aqui para essa análise psicológica, porque senão você não vai entender nada. Mas, se você já assistiu e clicou aqui, fica até o final, porque hoje eu vou falar todos os pontos psicológicos que eu percebi nesse filme. Mas, antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana saem três vídeos novos aqui de psicologia. Inclusive, muitos vídeos desses são vídeos onde eu faço análise psicológica de filme, também falo sobre algumas patologias, relacionamento, entre outras coisas. Beleza? Bom, o filme O Lado Bom da Vida é, sinceramente, eu acho que é um filme maravilhoso. Eu já fiz análise de vários filmes aqui, geralmente os filmes que eu faço análise aqui são filmes muito bons. Mas esse é muito bom mesmo. Sabe aquele filme que faz você, eu já falei isso aqui, que eu adoro assistir filme, que faz você ficar pensando depois, que cria uma certa reflexão depois que ele termina ou durante o filme passando vai te trazendo algumas reflexões. E nesse filme eu senti isso mesmo. Primeiro, eu quero dizer pra você, você que já assistiu o filme, você parou pra pensar o quanto uma pessoa que tem um transtorno, o quanto uma pessoa que tem alguma patologia ligada à saúde mental, que tem um transtorno mental, o quanto eles sofrem preconceito social, o quanto essas pessoas sofrem. No filme ficou muito claro, Matt, é Matt o nome do personagem, acredito que sim. O quanto de preconceito que ele sofre, o quanto ele sofre pra voltar pra sociedade depois que ele saiu do hospital, o quanto que ele tem dificuldade pra encaixar sua vida, o quanto que ele não consegue nem arrumar um emprego. Ele corre atrás do emprego pra voltar pro emprego antigo dele, na escola ele não consegue. As pessoas não conseguem nem arrumar um emprego pelo preconceito que os outros têm. E outra coisa que eu vou dizer pra você também, que me chamou atenção logo no começo do filme, é que a mãe dele tira ele do hospital psiquiátrico sem ele ter recebido alta. Isso acontece muito. Muitos pacientes melhoram um pouco, acham que já estão bem, já querem ganhar alta, a família já tira do acompanhamento terapêutico, seja lá onde for. E não, você tem que esperar o psicólogo, o psiquiatra, o pessoal te dar alta. Não é assim, achar que tá melhor já vai saindo daí, que a pessoa recai de novo, fica mal de novo, porque ela não tá apta a ganhar alta. E desde o momento que o Matt saiu do hospital, ele tá completamente fissurado em conquistar a mulher dele, ele faz tudo pra reconquistar a mulher dele. Ele começa a ler os livros da escola, os livros que ela lecionava, ele começa a fazer atividade física porque ela tinha falado, porque ele tinha perdido o casamento dele, né? E ela tinha falado que ele tinha que emagrecer, então ele faz tudo pra recuperar ela. E aí eu vou entrar um pouquinho no trauma dele. Antes de a gente julgar uma pessoa pelo diagnóstico que ela tem, pelo CID que ela tem, a gente tem que entender todo o contexto que ela vive. O ser humano é muito mais do que a doença que ele tem, ele não é só o esquizofrênico, ou só o bipolar, ou só o depressivo. Não, às vezes é uma pessoa com uma história de vida. E o filme deixa isso claro, muito claro mesmo. Se você prestar atenção, no trauma que o Matt sofre no filme, ele chega em casa, ele já tava com um relacionamento, o casamento dele já tava de mal a pior. Ele chega em casa, encontra a mulher dele transando com outra pessoa numa banheira, transando com outro cara numa banheira, traindo ele no banheiro da casa dele. E pior, ouvindo a música que tocou no casamento deles, a música deles. Olha que trauma gigante que aconteceu com ele, né? Então, depois disso, a bipolaridade que ele tem desencadeou cada vez mais. E eu fiz um vídeo aqui já falando sobre bipolaridade, se você não assistiu, o link tá aqui em cima, vai aparecer o cardzinho agora. Assiste que eu explico bem a bipolaridade, a mania, a fase da mania, a fase depressiva. É tudo que o Matt tem, aquele poder, aquele sentimento de empoderamento que o Matt tem. No filme fica muito claro isso. E depois disso, ele surta, ele espanca o cara que tá transando com a mulher dele. E óbvio que eu acredito que a violência não leva a nada. Mas quantas pessoas, você que tá me assistindo, você ia aguentar chegar em casa e ver teu esposo, ver tua esposa, ver teu namorado, tua namorada transando com alguém na tua cama, no teu quarto, no teu banheiro. Eu acho que é compreensivo o que aconteceu com ele, mas não dá pra dizer, ah, tem que ser violento, não, não é assim. Mas dá pra entender, né? Olha o tamanho do trauma que o cara viveu. E depois que ele saiu do hospital, ele fez tudo pra conseguir reconquistar ela, mesmo ele tendo uma medida protetiva, porque ele teve uma medida protetiva porque ele espancou alguém na casa dele, né? E a mulher dele pediu uma medida protetiva. Mas, enquanto ele estava nessa fixação de querer recuperar a mulher dele, essa fixação de voltar pra vida que ele tinha, pro emprego que ele tinha pra mulher dele, acontece uma reviravolta na história, que é ele conhecer a Tiffany. E que encantador que foi o relacionamento dele com a Tiffany. Eu costumo dizer que as diferenças, o que é rico nos relacionamentos amorosos, ou seja, qual relacionamento que for, é o encontro das diferenças. E ele com a Tiffany, cada um na sua loucura, cada um na sua semiologia, na sua subjetividade, eles se encontraram, primeira vez em um jantar, e cada um foi falando dos remédios que tomavam. A Tiffany também tem um trauma muito grande, ela é uma paciente psiquiátrica, mostra isso claramente no filme, tanto é que os dois se aproximam falando dos seus remédios, dos seus tratamentos psicológicos. E a história da Tiffany, basicamente, é o seguinte, ela tinha um relacionamento com o marido dela, no qual ela não conseguia transar, ela não conseguia ter um desempenho, não conseguia transar com o marido dela, e o marido dela morre. Depois disso, ela se sente muito culpada depois que o marido dela morre, e ela começa a transar com todo mundo, como se fosse pra compensar a culpa que ela tinha pela falta de sexo que ela teve com o marido dela. Muito legal esse trauma da Tiffany, mostra, de novo, com o trauma da Tiffany, mostra que às vezes a gente tem que entender o contexto da história. Ela tinha esse comportamento de transar com todo mundo, porque ela estava traumatizada, simplesmente porque ela estava traumatizada. E aí os dois vão se encontrando, eles começam a dançar, e um vai se apaixonando pelo outro da forma mais rica e genuína que tem. Muito legal, achei muito massa essa parte do filme, que eles vão se encontrando, eles vão se apaixonando, um vai gostando do outro, e naturalmente eles vão melhorando, eles vão se sentindo mais à vontade, eles vão diminuindo os sintomas da bipolaridade dele, tem um momento que ele para de ler os livros que ele estava lendo antes, que era livro só pra reconquistar as mulheres, e ele fica totalmente concentrado no festival de dança no qual ele ia participar, o Match, né, eu tô falando. E aí eu mostro pra vocês o quanto o esporte é produtivo pra melhorar a qualidade de vida e a saúde mental das pessoas, independente se você tem um transtorno ou não. O Match a todo momento, ele vai, a todo momento que ele vai, ele começa a dançar, ele começa a amar a Tiffany, ele começa a praticar atividade física, tudo junto com a Tiffany, mostra o quanto ele vai melhorando. Eu sempre falo com meus pacientes, cara, pratica atividade física, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, vai te ajudar. E o Match vai fazendo isso e ele vai melhorando, eu acho muito legal, muito legal mesmo. E agora eu quero que você perceba um pouco o quanto a família do Match era doentinho. O pai dele tinha um toque, uma compulsão muito grande com o esporte, o irmão dele ficava se comparando com ele, e toda hora jogando o Match pra baixo, todas as pessoas que ele se aproximava faziam questão de falar pra ele o quanto a vida dele estava boa, o quanto a vida dele estava produtiva, o quanto eles tinham conseguido subir na empresa dele, o quanto o irmão do Match fala que eu tô rico, eu tô ganhando dinheiro, eu tenho casa. E isso mostra o quanto as pessoas com transtorno mental sofrem o preconceito mesmo, né? Mesmo ele tentando melhorar, ele estava no meio de uma família doentia. Dessa forma eu mostro pra vocês. Existem muitos pacientes que querem melhorar, existem muitas pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida, mas estão no meio de um ciclo, de uma família, de um sistema doentio e encontram muitas dificuldades. Dessa forma eu quero perguntar pra você que tá me assistindo. Você que tá me assistindo, você conhece ou já conheceu alguém com transtorno mental? Você conhece alguém que não tem transtorno mental, mas quer melhorar de alguma coisa? Talvez uma dependência química ou simplesmente quer melhorar o jeito dela de ser? Qual tá sendo o teu comportamento se você tem alguém na família assim? Você tem ajudado ou você tem atrapalhado? O principal fator que me chama a atenção nesse filme é o quanto nós temos que deixar o nosso preconceito de lado. Hoje existe muito preconceito sim com pessoas que têm transtorno mental. Se você tem preconceito, procure jogar o teu preconceito fora e procure acolher. Menos julgamento e mais amor. Outra coisa muito legal que mostra no filme que é, como o nome já diz, é o lado bom da vida. Qual o lado da tua vida que você tá vendo? Muitas pessoas têm a tendência, como se estivessem andando num trem, de olhar só o lado negativo, só o lado obscuro, só tudo que tá dando de errado na vida dela. Enquanto o outro lado tem acontecido muita coisa boa e você talvez não esteja percebendo. Com o Matt aconteceu isso. Enquanto ele só olhava pra ex-mulher, ele não conseguia perceber o quanto de gente legal que tinha em volta dele, a Tiffany se aproximando, o quanto de coisa boa que ele tinha pra viver. Você tem visto o lado bom ou o lado ruim da tua vida? Mas antes disso eu quero saber o seguinte, o que você achou do filme? Comenta pra mim aqui embaixo o que você achou do filme, quais pontos te chamaram mais atenção, comenta que eu vou responder você, beleza? Comenta aqui se você quer que eu fale sobre algum filme, faça alguma análise psicológica de algum filme também, beleza? Mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, e se você quiser falar comigo, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me manda um direct, me segue lá que eu vou falar com vocês. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e valeu!